oi gente meu nome é miguel e feliz páscoa dois mil e vinte e quatro eu acho que o seu o seu vídeo está removido para hoje mas ninguém eu vou jogar esse jogo porque é muito mais melhor do mundo tá e se eu te falar que eu encontrei o melhor app do mundo para quem é fã daquele carinha sabe você literalmente revive a história do naruto só que você é o protagonista e para andar na história você tem que andar na vida real exatamente você já assistiu o naruto você vai sentir uma nostalgia se você baixar o naruto broken memories dentro do app você conclui algumas missões ganha alguns prêmios alguns fragmentos que vão completando a história aos poucos isso te dá sempre aquela sensação de querer cada vez mais mas enfim tem muita coisa para descobrir e muita história ainda para desvendar a fim de reviver a história do naruto em que você é o protagonista o link tá na minha já que você é tão feliz com Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. O que é isso? 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 Ativar! Não, eu tenho que remover esse óculos. Eu só vejo o visual de chocolate. Eu não tenho poder de chocolate. Eu amo esse chocolate. Eu queria ter poderes de chocolate. Eu amo esse chocolate. Eu amo chocolate. Você de chocolate, junto de chocolate. Gente, se vocês gostarem de vídeo, like e se inscreva sempre. Mas, você gosta de chocolate?